Olha só, então eu chego à conclusão, pensando com os meus botões aqui, o seguinte, vamos lá, vamos ver se vocês vão concordar comigo, depois vocês vão colocar aí nos comentários se vocês concordam ou não, pode? Pode falar, não tem problema nenhum. Então, eu chego à conclusão então que a mente humana, ela atrapalha os resultados quando se quer testar uma droga, quando se quer testar um medicamento, mas como assim Pedro? A mente humana atrapalha os resultados, atrapalha porque a pessoa, ela está pondo tanta confiança naquele medicamento, de que ela vai receber uma transformação, vai melhorar a sua saúde, que a mente dela vai fazer, vai realizar uma porcentagem muito grande do processo. Mente humana, usando uma pílula de farinha ou usando um princípio ativo, de todo jeito a mente, ela vai influenciar, a mente humana, ela vai influenciar. E às vezes a droga nem está fazendo tanto efeito assim, mas é o simples fato da pessoa estar acreditando que ele vai receber uma melhora. Efeito placebo, poder da mente, então, para mim, eu cheguei à conclusão de que os melhores testes de drogas, de fármacos, então seria com animais. E realmente o pessoal faz teste com animais, só que os testes com animais não são, não, não, eles não... Eles não são convincentes para a comunidade científica, tem que se testar uma droga em animais e depois tem que testar ela em humanos. Porque muita gente fala assim, ah não, mas tu está falando aí que esse medicamento, esse fitoterápico, esse homeopático, ele é bom para isso, bom para aquilo, mas não tem nenhum teste em humanos. Foram todos testes feitos em humanos, foram todos testes feitos em animais. Ué, não seria esse o ideal, então, para se testar uma droga, um princípio ativo? Por quê? Porque o animal, ele não tem uma mente consciente e subconsciente para influenciar o resultado. Ou seja, a mente do animal não tem interferência. Ele não tem essa coisa racional que nós, seres humanos, temos. Não tem perigo do animalzinho falar assim, né, mas eu acredito mesmo que essa droga que eles estão me dando vai melhorar. E aí a mente fazer o resultado ficar melhor. Não, ele não pensa isso. Na verdade, ele não sabe nada, ele não sabe nem o que é medicamento. Ele não tem consciência, não tem raciocínio. Então, cá entre nós, esse não seria o melhor teste para se testar um princípio ativo de uma droga? Porque não vai ter influência nem do experimentador, daquele que está dando a droga, e nem daquele que está experimentando a droga. Por quê? Porque não tem consciência, não tem mente consciente para pensar nessas coisas e acreditar, assim como muitas pessoas recebem por acreditar. Eu acho que esse seria um teste científico dos melhores. Posso estar enganado. Isso é o que eu pensei aqui, fazendo essa análise de estudo aqui para conversar com vocês. Porque se realmente um princípio ativo funcionar 70% em uma doença, em um animal, e funcionar... Não tem placebo, né? Se funcionar 70% em um animal, é porque realmente a droga é bacana. Aí você dá, por exemplo, para fazer a comparação, uma quantidade menor, né? Por exemplo, você deu 500 miligramas e teve 70% de resultado. Aí você dá 100 miligramas para ver quantos porcentos de resultado. Esse tipo de teste em animal, eu acho que seria interessante para realmente solidificar o poder farmacológico de uma droga. Eu acho que eu acho que nós temos de um Карídot. Que forma que são usadas das mobile farmacolicas? Eu acho que nós vamos de um colapácio. E aí Eu acho que deosh que são osavedos. Eu acho que é você.